Eu Tava Certo Tratou na madrugada Nessa vida louca Nem passou pela cabeça Eu me apaixonar Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Era eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Era eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Entre uma boca e outra Uma dose e outra Tratou na madrugada Nessa vida louca Nem passou pela cabeça Eu me apaixonar Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Era eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Era eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Era eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Eu queimos Eu queimos Eu queimos Eu queimos